Eu vou convidar agora para a mesa, vou passar a palavra para falar sobre o tema o corpo e a feminilidade entre sentidos e sentir. Com a professora Arianna Alves Carvalho de Goiás, psicóloga clínica, professora do curso de graduação em psicologia do Centro Universitário Alfredo Nasser, a Unifam de Aparecida de Goiânia, também especialista em MBA em Ciências da Educação pela Unifam, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade de Lusófona do Porto, em Portugal, e formação em Psicologia Clínica de Base Humanista pelo Instituto Olhos da Almoçã. Professora, é com você, seja bem-vinda. Obrigada, Elisângela. Boa noite a todos. Boa noite aos colegas que acompanham a mesa. Todo mundo me ouve bem? Sim, Arianna. Obrigada. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Compôr esse evento faz parte de um motivo de honra para mim. Admiro muito o trabalho do Instituto, não só na produção de conhecimento, mas também na clínica social, que é o que faz pulsar meu coração. E hoje eu estou aqui compartilhando esse tema, na condição de mulher, que está nesse caminho em busca de integração do feminino, e eu acredito que o tom doloroso e restaurador do processo analítico promove essa cura do feminino. E isso é libertador para as mulheres. Então, a minha fala tem por título O Corpo e a Feminilidade, Entre Sentidos e Sentir. O mês de outubro, por comemorar o outubro rosa, vem com esse tom, esse convite a refletir sobre o corpo da mulher. Sobretudo questões do autocuidado, né? Então, a gente pode pensar nessas reflexões para além desse mês. E podemos estender também essas reflexões para além de um órgão, não só as mamas. E considerar holisticamente a dimensão do corpo da mulher. Os símbolos da feminilidade, como a fecundidade, a criatividade, a intuição, o amor. E esses símbolos da feminilidade se comunicando com os órgãos do sentido. Por isso, o sentir e os sentidos. Esses órgãos do sentido, esse aparato fisiológico que nos permite deliciar a vida, sentir as sensações no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. E o sentir afeto também. Então, a minha necessidade de conversar com vocês hoje, é falar sobre a necessidade de que temos de integração entre o sentir e os sentidos. Como último local de soberania pessoal, eu trago o corpo como um fator de individuação. É nele que se pensa, que se vive o mundo, que estabelece o vínculo social. Então, a ideia é de que quando nós integramos o corpo e a feminilidade, nós correspondemos esses sentidos fisiológicos e o sentir afetuoso. É no corpo que experienciamos a vida. O corpo é um lar de profundas memórias. Hayek já dizia que o corpo é o nosso inconsciente visível. Ele se recorda sempre de momentos vividos, sobre a vida e é sensitivo também. E Jung traz o conceito de individuação como esse processo de realização humana. E apresenta necessariamente, nesse processo, a dimensão do corpo. Então, a dimensão do corpo no processo de individuação, só pode ocorrer quando nós retornamos e valorizamos essa questão do corpo. Ou seja, quando nós integramos os sentidos e o sentir também. Jung abordou essa relação entre corpo e mente, ou psique e soma, de uma maneira unicista. Então, é como se fosse a coroa, a cara e a coroa de uma mesma moeda, né? A psique e a matéria são coisas diferentes em uma única e mesma coisa. Particularmente, eu acredito que é no corpo que nós reencontramos as partes esquecidas. A essência, a herança sociocultural e, mais especificamente, as habilidades e potencialidades desconhecidas ou reprimidas. Então, o corpo, ele personifica o nosso imaginário. Guardando todos os mistérios contidos em cada sujeito, né? Seus desejos da alma, sonhos passíveis de compreensão e sentido no mundo. Borges pontua que o corpo feminino é portador de história, de cultura, de singularidade. E esse mesmo corpo, hoje, está sendo reduzido a um artefato para a espetacularização da indústria do cultural e do consumo. Então, nós percebemos, hoje, que o medo do envelhecimento aparece nas mais diversas formas, como dietas constantes, prática de atividades físicas intensas, uso de cosméticos variados, cirurgias plásticas rejuvenescedoras e até psicopatologias, como bulimia, anorexia, provocadas por essa rejeição incontrolável à imagem corporal que se julga fora dos padrões impostos. A historiadora brasileira, professora Mari Delpriori, traz em seu livro, Ao Sul do Corpo, Condição Feminina, Maternidades e Mentalidades no Brasil Colônia, uma reflexão sobre o corpo feminino como símbolo de uma narrativa histórico-dramática. Nessa perspectiva, o corpo feminino, o corpo da mulher, que outrora foi recatado e subjugado aos interesses do sistema ocidental cristão patriarcal, hoje se reatualizam, diante de transformações socioculturais contemporâneas e sofre grande influência das mídias. O corpo idealizado é sexual, provocante, esbelto, extravagante. Essa atitude traduz o sucesso estético do mercado na cena social. E essa ideologia não se preocupa em respeitar e considerar as diversidades culturais nas quais as mulheres estão inseridas. Então, é preciso ter um corpo sarado, saudável, com aparência de frescor, vestido com marcas de prestígio mercadológico e proporcionar todo esse corpo baseado nesses modelos impostos pela mídia se comunica muito com o conceito de indústria cultural desenvolvido por Adorno e Horkheimer no final do século XIX. Esses estudiosos estudaram e analisaram os impactos dos avanços tecnológicos provocados pela revolução industrial e pelo capitalismo e, dessa maneira, eles concluíram que as músicas, filmes, espetáculos e outras obras são desenvolvidas sob essa lógica de produção. O objetivo da indústria cultural é necessariamente lucro e manutenção do pensamento dominante. Então, as pessoas são vistas como meros consumidores, acríticos, definidos a partir dos produtos que consomem. E as mulheres estão nessa dinâmica, né? O potencial de consumo da mulher está nessa dinâmica. Então, dentro desse resgate sócio-histórico proposto pela autora Mari Del Priore, o corpo da mulher foi submetido a imposições do regime colonial que castigou, escravizou, deixando marcas profundas nesse corpo e que se identifica muito com o estereótipo da Santa Mãezinha, onde a conduta das mulheres se assemelham às santas, submetidas à dominação falocêntrica, sempre prontas a cuidar, obedientes, reclusas, púdicas, piedosas, assexuadas e, eu acrescento, descorporificadas. Já no contexto atual, a mulher brasileira parece estar se despedindo desse padrão corporal da Santa Mãezinha para submeter-se à necessidade e o desejo de se tornar bem-sucedida, valorizada, inclusive, por essa ideologia dominante. Então, o corpo feminino, que antes foi recatado, subjugado, hoje se reatualiza, sofrendo grande influência das mídias. O ritmo acelerado, a dupla jornada de trabalho, a difícil luta pela sobrevivência, transformam as mulheres em quase autômatos, com dificuldades em lidar com a sua demanda pessoal, social e coletiva, e, sobretudo, com dificuldade em integrar os sentidos do corpo e o sentir da feminilidade, o sentir afetuoso. O individualismo e a intensificação dessas pressões sociais sobre o corpo caminham juntos. Então, mesmo que a mulher de hoje esteja vinculada a esses antigos e novos padrões do que é ser mulher, ela tem buscado e alcançado certas realizações de suas potencialidades. Porém, essas mulheres, normalmente, são iniciadas num modelo que não lhes permite acesso às suas forças reprimidas e esquecidas. O culto à Santa Mãezinha, presente no período colonial, hoje, é substituído pelo da Mulher Maravilha. E esse novo tempo não lhe dá momento para cuidar de si, da sua corporeidade, do seu prazer e dos seus propósitos. Então, atualmente, o corpo tem a dimensão da sua funcionalidade máxima, de todos os mecanismos que favorecem a excelência na produtividade, no cumprimento de metas, de objetivos, que às vezes são alheios, muitas vezes, aos prazeres do corpo, às virtudes do corpo e até a imagem do corpo como potencial de auto-organização. Então, para isso, eu acredito e trago para nós essa reflexão de que é preciso vivenciar o corpo como a mais concreta das experiências. Se permitir sentir, conectar-se com aquilo que é sagrado. O feminino fala muito disso, né? De admirar a natureza, respeitar os limites do corpo, ouvir o que tem a dizer um sintoma, uma dor de cabeça, uma tensão nos músculos, enfim. O autocuidado que vai desde um banho demorado, ouvir uma música, se permitir dançar. Então, até aqui, eu posso validar que o corpo feminino, como símbolo dessa narrativa histórico-dramática, tem muito a contar sobre a necessidade de atualizar o princípio feminino. Mas é preciso que nós estejamos dispostos a compreender esse princípio feminino, a escutá-lo e compreendê-lo na sua essência, para então ressignificar esse princípio feminino. E refletir sobre o corpo, eu acredito que seja o primeiro passo para frente a essas questões da feminilidade. A relação da mulher com o seu feminino é significativa. Então, é a partir do contato com o seu eros, com a sua libido, que vai se estabelecer essa reintegração com o princípio feminino. E esse contato se materializa na dimensão afetuosa do sentir. Para simbolizar todo esse sentido do corpo feminino, eu elegi o mito de Eva e o mito de Lilith. Esses dois mitos revelam um ponto de convergência entre eles, que é o corpo da mulher contemporânea. Então, Eva foi a primeira mulher esposa de Adão, né? Nasceu da costela de Adão, primeiro homem, e por isso é considerada sua inferior e submissa. Como mulher ideal para o regime patriarcal, esse mito influenciou muito a formação do pensamento ocidental cristão, por onde foi disseminada a ideia de que Eva era pecadora, porque influenciou Adão a cometer o pecado e por isso levou a culpa pela expulsão do paraíso. Além de pecadora, Eva também apresenta uma ameaça à vida social. Por isso deveria ficar reclusa em casa, para não expor os homens à tentação, ao pecado. E a partir daí, a mulher ideal teria que ter uma conduta semelhante à da Eva, que se assemelhasse a essa conduta de santidade, sempre pronta para cuidar, obediente, assexuada, como representado na mulher brasileira do período colonial. Já o mito de Lilith surge nessa tradição cabalística, como sendo a primeira mulher criada antes mesmo de Eva, que reivindicando a igualdade de Adão, foi considerada maldita e relegada às sombras. O lado obscuro da figura diabólica sempre é atribuído a mulheres selvagens, ou seja, as que mantêm desperto o seu lado instintivo. Eva se assume enquanto Santa Mãezinha, mulher reclusa, preocupada com a consolidação do casamento, da família. E do outro lado, personificando todos os aspectos sombrios do feminino, aparece Lilith, essa mulher descasada, solteira, da rua. Então, o Brasil colônia espelhou rastros míticos sob essa condição feminina, da Santa Mãezinha ao lado de Eva, moralmente aceito, e o seu avesso, representado na figura de Lilith, pela ausência do marido, essa mulher não era nem diferenciada socialmente. Hoje, as urgências da vida atual, os novos paradigmas multifacetados, convidam as mulheres a contestar esse modelo feminino herdado de Eva, na tentativa de reatualizar conceitos, valores, desejos. Isso significa assumir diferentes pluralidades femininas, até então desconhecidas. Hoje, a busca não está na construção de um modelo, mas na desconstrução, de tal modo que não é possível definir um padrão de aceitação da mulher contemporânea, porque ela faz parte de um risoma de interesses, de papéis, de funções assumidas, enquanto atua na sociedade. Então, não se trata de redefinir ou de localizar a mulher contemporânea, mas de reconhecê-la no tecido social, através das suas ações e dos seus poderes. A mulher da contemporaneidade, quando se reconhece feminina, para além da disparidade de gêneros, se percebe num conflito, porque ela se encontra nessa tentativa do vir a ser. e é principalmente o seu corpo, essa realidade encarnada, que possibilita reconhecer o caos, onde os sentidos e os sentires são relativizados. Então, nessa relativização dos sentidos e sentir, tem-se um campo fértil para o adoecimento psicológico e físico também. A doutora Naranda Costa Borges, graduada em Artes Cênicas pela Universidade Federal da Bahia, pontua que, mesmo assumindo atitudes emancipadas, a maioria das mulheres ainda se identifica com esses padrões e tradições míticas que eu citei anteriormente no desempenho do seu papel na sociedade. As mulheres contemporâneas cultuam um certo lapso ontológico e, pelo esquecido, pecam. Esse lapso refere-se a não reconsiderar os grandes símbolos da feminilidade, como a aparecência da natureza, da fecundidade, do amor, da criatividade, da intuição, como acesso a novos tipos de insígnias que traduzam essas novas identificações compatíveis com a conjuntura atual, a partir dos imaginários femininos ressignificados. Então, no meu entendimento, a compreensão e a afirmação da identidade feminina atual precisa sair da ausência do sem sentido, do caminho traçado fora de si mesma para encontrar suas forças ocultas, seus desejos, o seu tempo, sua natureza. E esse processo de sair da rigidez e traçar um caminho fora de si é idealizado, é necessário, mas carrega dores que serão enfrentadas e precisa deixar claro que não é um processo simples, mas pode trazer leveza, autoafirmação a partir da ressignificação do que é o feminino e o rompimento com paradigmas. Então, é através do corpo que a mulher pode criar essas possibilidades de se reatualizar. Então, é no corpo que se encontra todo o potencial afetivo e a forma de sentir os sentidos. Então, para a psicologia analítica, o afeto é esse sinônimo de emoção, de intensidade suficiente, tem-se o afeto como um comando sobre o sentimento, ele se introduz também como a vontade, né? O afeto revela a posição relativa e a força dos valores psicológicos. Então, eu defendo que a reatualização e o exercício da afetividade a partir da narrativa corporal promove condições para que essa mulher desenvolva sua singularidade e construa sua autonomia necessária para a vida atuante. Então, a partir desse processo de reconhecimento de si num estado corporal reflexivo, atuante, onde a mulher disponibiliza e verificar seus potenciais, revelando o sentido do encontro com as suas origens, com os seus rastros e capacitando-se para integrar os sentidos e o sentir por meio dessa narrativa corporal, inevitavelmente, a mulher promoverá esse encontro com as suas capacidades sensoriais e afetivas e suas dimensões latentes no caminho da autonomia. O outubro rosa deve reverberar o cuidado sobre o corpo com os sentidos e o sentir em todos os meses do ano. Eu concluo a minha fala citando um poema chamado Receita de Mulher. É um trecho do poema de Vinícius de Moraes. Ah, que a mulher dê sempre a impressão de se fechar os olhos. Ao abri-los, ela não estará mais presente. Com seu sorriso e suas tramas, que ela surja, não venha, parta, não vá e que possua uma certa capacidade de emudecer subitamente e nos fazer beber o fel da dúvida. Oh, sobretudo, que ela não perca, não importa em que mundo, não importa em que circunstâncias, a sua infinita volubilidade de pássaro que acariciada no fundo de si mesma transforme-se em fera sem perder a graça de ave. Muito obrigada. Eu passo a palavra para a professora Elisângela. Obrigada, professora Arianna. Muito bom a sua fala, né? Trazendo aí o corpo da mulher como pauta, o sentido, o sentido. eu gostaria de ver se você poderia comentar um pouquinho sobre esse poema tão lindo que você traz para dividir conosco. Oh, voltei. Então, esse é um trecho de um poema do Vinícius de Moraes. Tem o nome Receita de Mulher. É um poema bastante grande. Acho que não era oportuno compartilhar sua interesa, mas ele trata dessa questão da mulher, né? Da volubilidade da mulher, desse reconhecimento de si, né? A última frase do poema fala dessa necessidade de ser acariciada no fundo de si mesma para se transformar em fera, mas sem perder a graça de ave. Então, acredito que esse é o desafio, fazendo essa integração desse poema com a fala, com o que eu proponho aqui a nossa reflexão de hoje, trazer para o campo dos sentidos, não só daquilo que a gente captura do mundo com os nossos órgãos, o tato, o olfato, o paladar, a visão, a audição, mas os nossos sentimentos, o potencial afetivo que é tão ignorado às vezes pela cultura, pelos afazeres, né? Caem no esquecimento. Então, essa é necessidade dessa integração. A professora Clarice falou agora há pouco sobre essa necessidade de integração, ânima e ânimos, né? Partindo dessa concepção binária na teoria junguiana, e eu acredito que esse processo de reformular, né? De ressignificar os valores femininos dentro dessa cultura, desse padrão atual do que é o mundo hoje, né? Da contemporaneidade, é que a mulher vai conseguir se encontrar no sentido de valorizar o seu potencial afetivo, da sua existência, do seu corpo como mulher. Muito bom, muito bom, muitíssimo obrigada. Instituto Olhos da Alma Sam Goiânia, Goiás